Vamos que vamos, meu povo! Olha o que nós estamos fazendo aqui, ó! Eu e minha mãe estamos aqui mudando a cama. Ih, mulher, daqui a um dia tu tá botando essas camas nas cores, carregando lá pro falhado. Vai falar, velho? Olha aí, gente! Olha aqui, ó! Eu e ela estamos mudando aqui a cama. Você o que, Adriana? Você me tirou, você não me ajudou nada, Adriana. Você não arruma seu chiqueiro de bode? Mas não fui eu que dei a ideia? Não, 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 não. E quem foi? Eu, Deus. Não, Deus, Deus. Peraí, peraí que isso aqui me deu. Olha aqui, olha. Olha aqui quem me deu. Quem foi? Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora. Foi? Foi. Pois é, gente, eu resolvi aqui com minha mãe fazer uma faxina, uma mudança aqui no quarto. Ver se dava mais espaço. Mas olha o espaçozinho que vai ficar aqui. Mas como ela é pequenininha, dá pra ela passar aqui, né? Pra gente tapar essa porta aqui. Que futuramente eu vou fazer um comércio aqui, ó. Isso aqui vai ser uma discoteca. Vou botar aqui uma... Você botar na sua casa, Adriana. Não é na minha, não. Não, mas eu tô sem fazer nada aqui em Itajú. Vou abrir aquela... Vai fazer roseta. Não tá achando fazer nada, não faz roseta. Pega a senhora pra lhe ensinar. Ô, gente. Aí tem a garagem, que é aqui nesse quarto ali. Tem a janela que é a garagem. Ali eu vou abrir e nós vamos fazer uma discoteca. Por quê? Não atrapalha minha mãe dormir. Aqui eu vou fechar aqui, colocar uma porta. Até umas 11 horas, meia-noite, ela fica ali na bilheteria pra mim, vendendo as fichinhas de cerveja, vendendo as entradas da discoteca, porque vai ser caro. Aí pra entrar na discoteca aqui da nossa casa, como vai ser uma discoteca chique, né? 1.300 vai ser o ingresso pra entrar aqui. Né, mãe? Tá bom, não tá? Eu não sei de nada, não. Tô fora. Por quê? Mas a senhora tem que dar uma opinião, porque a casa é sua. A senhora tá me emprestando pra mim fazer... Eu não tô emprestando nada. Você tem sua casa, vai fazer lá na sua casa. Ave Maria, a senhora mora sozinha nessa casa. Não importa, mas Deus. E eu? Quando os filhos chegam... Eu moro lá, não tem o meu quarto lá. Aqui é seu quarto. Tem esse quarto que tá vago. Custa eu fazer uma discoteca aqui? Que bestagem. Custa eu fazer uma discoteca lá no falhado? Até seus filhos, quando chegar, vai cair na dança ali na discoteca. Vai dizer que a senhora não vai dançar também na discoteca? Oxi, nossa discoteca vai ser top. Pois é, gente. Então é assim. Vamos continuar as mudanças aqui. Vamos continuar, que eu tô ajudando ela, viu? Olha aí, ó. A cama tava aqui, né? Vocês lembram que era aqui. A cama já tá ali, porque ali nós vamos isolar. Logo, logo. Amanhã cedo o pedreiro já vai tá aqui, pra gente começar a tapar essa porta. O quarto... Não faz tanta mentira. Ô, minha Nossa Senhora Aparecida. Olha... Você vem logo mentir de uma de minhas Nossa Senhora. Porque senão o povo vai falar, nossa, dona Nair tá ficando muito assim, né? Açanhadinha. O povo fala, me dá conta deles. O povo da internet fala. Eu não tô na minha casa? Tá. Então, eu posso andar até nua aqui dentro de casa. Ai, Maria. Sem calcinha, sem sutiã, a casa não é minha? É. Então? Eu sei que a casa é sua, mas o povo da internet, ele fica falando. Manda o povo da internet fazer roseta. Ô, mãe, vou te pedir uma coisa. Não fala assim com o povo, não. Sabe por quê? Hã? Eles vão se desescrever do nosso canal. Por que? Podia ter se desescrevido. Não. A senhora tem que pedir a eles, pra eles se inscreverem no canal Sales e Sales. Aí, eles ouvindo a senhora mandando eles fazerem roseta, vai sair todo mundo do canal. Só vai ficar eu e a senhora. Eles têm que aprender a fazer roseta com o Silvio Santo. Apaixonada com o Silvio Santo. Não tem jeito não, viu, gente? É apaixonada. Então, vamos que vamos, meu povo, que eu vou terminar de ajudar aqui a dona Naí. Você não. Eu não quero que você me ajude em nada, pra depois você não sair se gabando. Eu não vou me gabar, não. Eu tenho que ajudar. A senhora não vai aguentar apurrar essa cama, não. Eu já empurrei? Mas eu tenho que ajudar a senhora. Mas eu já empurrei? Não já tá no lugar? Gente do céu. Custa, né, eu ajudar ela a fazer, ó, isso aí. Pois é, pessoal. E nós? Tu não arruma teu quarto. Tu não arruma reunião de cobra. Os guarda-roupa, tudo é reunião de cobra. Falar sério. Lençol eu gosto de lavar assim, de seis em seis meses. Ou sete em sete meses. Seja. Eu boto um em janeiro, tiro em junho. Junho eu tiro um e coloco o outro e já lavo. Por aí o pessoal tá vendo que você é porca e desmazelada. Epa, eu não sou porca, não. É. Eu tomo um banho, ó. À noite eu tomo um banho. Vou pra cama com o meu corpinho limpo. Vou de pijama. Tá melando um lençol em quê? Nem suando um tal. Lleva dois, três meses com uma pijama só. Ela só tem uma pijama só azul. Manda uma aí pra ela. Quando eu vejo, ela sai com aquela pijama. Amanhã com aquela pijama. Daqui um mês, não quer que diabo. É porque pijama se lava de oito em oito. É. Vamos que vamos, meu povo. Que nós vamos... Vou ali dentro pegar a vassoura pra gente terminar de arrumar aqui, viu? Vou até... Eu guardo a roupa pra tá faltando o quê, Adriana? Fala aí. Seu guarda-roupa? Você sabe. Passar um óleo de peroba nele? Não, não. Não sei, não. Eu falo na armação dele. O que é que tá faltando ali? Não sei. O espelho? O espelho por quê? Não sei. É, Adriana. É, não sei. É, o espelho, Adriana. Tá na casa da Ana Galça. E é? É, tá na casa da doutora Galça. Vixe. O moleiro tá onde, Adriana? Não sei. Tá na casa da Ana Galça. E a senhora não vai pegar, não? Vai dar como? Ela não vai dar mais, não. Se já tá lá na casa dela, já é dela. Deixa pra lá. É, deixa pra lá. Já tá lá na casa dela. Pois é. Vamos que vamos, meu povo. Ela pegou os dela. Quando brigou, mas foi de burro. Vendeu tudo e veio atrás dos meus. E fui, velho. Vixe. É brincadeira, rapaz. Mas fica com esse mesmo. Tá bom pra senhora aí. É, tá bom. Graças a Deus. Vamos que vamos, meu povo. Vou mostrar pra vocês aqui uma coisinha. Tá bom? Andando aqui. Vou mostrar pra vocês. Não tem nada pra mostrar, não. Viu, gente? Deixa eu ligar a luz aqui. Não tem nada pra mostrar, não. Vocês viram onde era a cama dela. E onde está a cama dela. Eu estava aqui dentro. Porque eu fiz umas comprinhas. Fui ao supermercado. Fiz umas comprinhas. Então, já sabe, né? Quando chegam as comprinhas, a gente tem que passar álcool gel em algumas coisas, né? Outras tem que lavar pra poder guardar na geladeira. Você ir pra lá, tirar a sacola do mercado e jogar fora. E daí, eu só tava lá. Aí, eu tava lavando as coisas. Eu vi um barulho, uma arrastação. Eu falei, oxe, o que é que mãe tá arrastando dentro do quarto? Vou lá. Quando eu cheguei, ela tinha arrastado tudo. Ó, os criados. Tudo pesado. É tudo pesado aqueles criados. Arrastou os criados. Arrastou a cama. Como vocês viram ali. Gente do céu. E se duvidar, ela ainda arrasta aquela cama pesada. É sério. É braba, viu? É danada. Sempre foi assim, gente. Sempre foi desse jeito. Dinâmica. Qualquer coisa, ela empurrava, tirava do lugar. Balde 50 litros. Ó, meu Deus. Não sabia quantos. Ela puxava daqui. Puxava pra colar. Valeu? Obrigada aí, gente. Por mais um videozinho aí. Vocês comentando. Dando likezinho. Tá bom? Beijinho grande e carinhoso. 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 Beijinho grande e carinhoso.